Olá meus amigos da Burburinho News, você que nos acompanha através das redes sociais, olha nós aqui em um dos bairros mais sagrados de Lauro de Freitas e ao mesmo tempo mais desprezado pelos poderes públicos do nosso município e também do nosso estado. E hoje vamos bater um papo com nossa querida Ana, nossa querida Rejane, aqui no bairro do Kingome. E olha só quem está nos presenteando com a bela sombra, essa jaqueira linda e nos abraçando com suas raízes históricas. Dona Ana, que é a presidente da associação aqui do Kingome. Dona Ana, muito obrigado por nos receber e vamos começar falando da história linda dessa jaqueira para que o povo de casa possa saber o que é que tem de sagrado aqui no Kingome e o que é que tem de bom aqui no Kingome. Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês, receber vocês aqui no nosso quilombo. Kingome é um quilombo, não é um bairro, mas é um quilombo. Justamente, é bom até exaltar isso, é um quilombo. É um quilombo, querem que seja bairro, mas a história conta que é um quilombo. Essa jaqueira que nós estamos fazendo, conversando hoje, ela tem uma história muito bonita. É uma história que vem desde 1893, alguns anos após a abolição, onde houve um massacre aqui do quilombo. Os quilombolas foram massacrados por fazendeiros descontentes por causa da abolição. Estavam falindo, as fazendas estavam falindo no ciclo da cama de açúcar porque não tinham mão de obra e aí massacraram, mataram alguns quilombolas. E o tataraneto de um dos, do patriarca do quilombo, trouxe as cinzas, a tenda dele foi queimada, ele morreu queimado com 152 anos, junto com a neta de nove meses. E o tataraneto dele recolheu as cinzas junto com a da filha e plantou aqui com uma semente de jaca, onde nós estamos aqui, que a representação aqui está plantada as cinzas de vovô Joaquim, junto com sua neta de nove meses. E ele disse nesse dia que essa cinza, quando esse arvoredo brotasse, que eles estariam vivos, com uma ancestralidade e que um dia ia ser descoberto, ia ser feito justiça por conta do massacre que nosso povo sofreu. Pois é, estão vendo aí essa linda história, uma história familiar, uma história espiritual que com certeza os livros que são aplicados de histórias nas escolas municipais da nossa cidade não contam essa história, mas aqui na Burburio News você fica sabendo de tudo que acontece na cidade de Laudifreitas. Nossa amiga Regiane, Regiane, como andam as questões do serviço público aqui no Quilombola, a prestação de serviço do governo, tanto municipal, tanto estadual. Tem prestado assistência a vocês? O que é que está acontecendo? Quais são as lutas de vocês em favor desse povo? Na realidade, nós temos hoje uma grande conquista desde 2003, graças ao movimento quilombola aqui da comunidade, das associações do Quingoma. Não temos nenhum incentivo da prefeitura, da gestão agora que está. Antes não faziam nada porque não era reconhecido, não era certificado. Hoje não fazem nada porque não tem a titulação das terras, então não pode botar nada em cima das terras porque não tem título que comprove que nós estamos vindo da terra. E desde já os poderes públicos de Laudifreitas acham que aqui é um mero bárrio, que eles podem estar vendendo, comercializando as terras, como está aí vindo a via metropolitana, a via expressa, os prédios, Minha Casa Minha Vida, que a gente aqui não quer Minha Casa Minha Vida, a gente quer Minha Casa Rural, que até hoje o prefeito não deu o documento para que faça assim aqui a casa do PNH, Minha Casa Rural, que faça suas casas em cada um do seu terreno, que você cuide da galinha, que você cuide do seu espado, que vão se sentir em casa porque vai construir na terra que de fato é nossa e até hoje o prefeito não assinou um documento para deliberar dizendo que nós estamos nessa terra mais de muito anos. Fica bem claro aí que o governo estadual dá apoio ao quilombola, tem dado um suporte para que vocês pudessem e estão andando. Agora, no entendimento, se a gente for levar para o entendimento de que a gestão atual considera o Quingoma como bairro, está faltando ainda o respeito de atender a necessidade desse bairro, não é isso, dona Ana? Inclusive, no meu caminho agora, eu vivo vários pontos de lixão, o lixão não acabou, fala para a gente sobre isso. É o seguinte, a gente vê o total descaso, o desrespeito com a natureza, com o meio ambiente. Aqui é uma área de, além de ser uma área sagrada, é uma área de preservação permanente, aqui temos animais que estão em extinção, temos jacaré do papa amarelo, temos um pântano riquíssimo aqui, temos várias áreas que devem ser preservadas e não estão respeitando nada. Sábado, 14 horas, o pessoal do INCRA vai estar aqui, para realmente acordar com a comunidade, fazer o registro e a medição oficial das terras do povo do quilombola, não é isso? Sim, sim. Você que nos acompanha através das redes sociais da Burburio News, estamos de olho em tudo que acontece na cidade, não adianta que não vai enganar o povo, nós estamos aqui registrando tudo e vou falar uma coisa para você, mexeu com o povo, mexeu comigo.